Fala galera do Vosso Canal, eu sou o Rossini e eu sou o Maite Gostou, né? Amei Mano, eu tô sendo atraído vezes dois, velho Galera, antes de começar esse vídeo, se inscreva aí no canal pra gente bater logo 5 milhões Por favor, mano, ajuda a gente, divulgando pra todo mundo o canal, vamos bater logo 5 milhões Ajuda, vocês são guerreiros Tem dois vídeos todo dia aqui no Vosso Canal, às 10 da manhã e às 18 horas Então se inscreve, ativa o sininho lá pra você receber todos os vídeos, dois vídeos por dia do Vosso Canal A gente sabe que o Gonzo é bom É, mais ou menos Mais ou menos, é, é minha boa Defendendo com uma, duas, três bolas Mas agora eu quero ver se é bom defendendo em três gols Será? Acho que não Caraca galera, o gol vai dar aqui, velho Nem sei se dá pra ver a outra ponta do gol lá De uma bandeira, tem espaço maior de um gol suíço Mais um gol suíço, de suíço E mais um maior que de suíço, isso aqui, ó Vai até aqui Sem sacanagem, esse gol deve ter uns 15 metros Dá mais de três gols de suíço, fácil Tem mais de 15 metros de gols Mas é porque esse é bom Não, mas como? 15 metros de gols, ó Pra vocês terem uma noção, o gol profissional de campo tem 7 metros e 30 7,32 por 2,34 7,32 por 2,44 Tá bom de matemática Aqui é mais que dois gols profissionais juntos Então vamos ver se o Goze é páreo para defender em três gols Beleza? Torçam por mim Vamos lá Bora então começar chute normal aqui A gente colocou numa distância maior porque o gol tá muito grande Mas tá normal Vale na altura certa do gol ali do meio A largura tá as bandeiras E outra, tem rebote dois toques Quero ver se o Goze vai se tá bem Nossa, tem um rebote, velho Vou começar de colocada, tá Goze? Já era Goze Se eu botava você queria encher a perna Depois eu vou encher Mano, não tem como, velho Pula, cara Eu sei que você consegue, vai Pô, sério, você tem que ir mais longe Não, vai Vai até mesmo eu chegar Aí, ó Tá lá Aí, ó Tá lá Aí Vou lá, sim Primeiro gol tá lá Hoje vai ser fácil ganhar do Goze Vai ser fácil ganhar do Goze Primeiro vai ser mais difícil mesmo Depois de... Não, não, não Vai, Goze Segundo chute Quero ver agora, Goze Pega essa Vai Que beleza Foi no gol dele, velho Sorte Falei, ele vai sair antes Eu vou chutar meio que no meio Aí, tá vendo, Goze? Quero ver agora A última Não vou adivinhar, não É, né Agora ele quer ficar no meio Mas deixa A Letícia e o Rocinho Vai chutar no canto Vai lá Vou só colocar no cantinho Que ele não vai chegar Nunca Pronto O Rocinho, eu sei onde vai Quer ver? Aonde? Vai, quer ver? Pode estar Vai, filho Vai, filho Falei Não Corazzo A altura foi fora A altura foi fora Bota aí, então Pede o VAR Pede o VAR pra mim ver Quero ver Pede o VAR Ah, o Goze não vai conseguir Vai lá Vai Diz ele que você vai Bonde ver a bola, né Agora vai mudar o lado, ó Não, errou Nossa, gente Errou 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 Eu fui dar uma viradinha de pé E errei de vez Que absurdo Não é fui dar uma viradinha de pé Não existe Tem três gols gigante ali Ele errou os três Três gols gigante Meu Deus Como é que você chutou pra fora Três gols Tudo bem Acontece Três colheres de sopa de frango Terceiro chute Agora é vai Não tem como errar É só chutar Dez Um Cai, dois, dois Vai sair Cai, dois Não Não Você está deitando na rocina, hein Um gol só Calma, calma, calma Eu também só fiz Olha, um gol e eu quero o VAR, hein Vou pedir o VAR A Letícia vai representar Vai humilhar alguns agora Olha, a chapadinha Bem fraca Ele não vai pegar Ele vai pegar Ele sabe onde eu vou estar Ele sabe onde eu vou estar Vai, então É pênalti Vou arriscar um lado, ó A chapada Ah, não Bobão Acho que é esse peri Toma A chapada A não Acredita, ela errou o chute, certeza Aham, isso aí é muito bom E por que você adivinhou o gol? É Você que acertou, goleirinho Meia boca Tá preparado? Será que ele disse que vai fazer os três? Por que a mão está atrás, Gervais? Não, abre, não, volta Volta assim Ah, não 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 Dois a zero Sem chorar, vamos ver Sem chorar, Gomes Lembra do Jornal chorar, ó Gomes chorou Terceiro chute Vou fazer os três Vou fazer os três Ó Toma mais um, ó Toma, outro Vai lá Vai Posso iniciar minha sorte de chutar de novo? Três gols É, eu acho que a gente vai conseguir destabilizar o 11 Ele estava numa fase boa Colocando três gols ali, tá difícil pra ele Tá difícil pra ele com três gols Vamos lá agora Para o próximo desafio Tentar ajudar um pouco ele agora Fechou? O que será que a gente vai? Vamos acabar com tudo Vamos jogar ele só Tá bravo já Tá bravo, tá ficando bravo Vai, vamos Próximo desafio Galera, antes do segundo desafio Vai lá, me siga no Instagram Juninho Manelo com dois L's Tô esperando você Que eu vou te seguir O meu é o João Rocine 7 Me segue lá, por favor Quero bater 700 mil seguidores Bora O meu é o Elen Esteves 8 Corre lá me seguir Fica tudo falando aí, ó Headstag e gols de show não Isso aqui é injustiça Mateus Gonzi 1 Segue lá, galera Vamos lá Olha lá Gola boa Mandou lá na conselha hoje Golaço Golaço, velho Golaço Fio de gol Golaço, golaço Golaço, gol Golaço, gol Segundo chute agora Vai, 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 vai Caraca, velho Pegou, hein, Gonçalves? Tentei só colocar lá Porque o cruzamento Tu não vem em uma certa E vai ficar difícil Terceira e última Vai Bolão Sai antes Deu rebote Fica por cima Que sorte, velho Que sorte Sai antes Vamos lá Vamos ver se eles fazem o gol Porque agora eu vou cruzar, né Acho que tem probabilidade Obviamente que o cruzamento É tudo nesse vídeo Vai lá, Lê É agora, bolão Ih, rapaz do céu Tudo errado, Lê, Tícia É, é que eu não vou reclamar É jeito o corpo, vencida Sujeito eu tirei É verdade Vai, vai, vai Vai lá, Lê É agora, bolão Ah, mas só vai no meio Agora vai, ó Eu acredito Vai Só colocou no cantinho Não precisa de força Às vezes não precisa de força O Rossini que me ensinou isso Tá vendo, também O gol desse talvez Não tem nem como errar, velho Minha vez agora Eu vou arregaçar Vou fazer um monte de gols Mano, tamanho do gol Não tem nem como errar, velho Você tem chance, hein Você tem chance, hein Torra! Não Vai lá como ele tem chance Ele acabou de falar Não tem como errar Não tem como errar Segundo Segundo Vai, vai, vai Que coisa feia Alguém dá um óculos pro Rossini Pega o relógio pra dar o tempo É que entrou um mosquito no olho dele Você viu, né, Gerber? Eu vi Ele passou aqui Quando eu vi, tava dentro do meu olho Nem Cobertura, filho Meu Deus É o pior chutador de primeira Que é essa história Meu Deus Que isso que você fez Foi uma baixa Golaço Para Foi bom, não foi? Foi de cobertura Foi fio de gol Futebol americano Pé de var Horrível Ó, agora pra gente conseguir Humilhar o Gonze Vamos dar uma pelada Gonze Essa vai ser difícil Você vai vir correndo de lá Vai defender naquele primeiro gol Bandeirinha até a trave Se conseguir defender Levanta Se não conseguir defender Também levanta Já vem pro próximo Que vai ser o gol normal Chute em seguida E depois Vem pro último Beleza? Um chute em cada gol É, sequência É, um chute em cada gol É, sequência Vamos lá Será que o Gonze defende? Vamos ver Vamos lá Preparado, Gonze? Eu só faço fazer gol da bandeira até lá Sequência, hein Vou descer um goleiro bom Valendo Ah, não Sai Pegou Ah, pegou Ai Quase que ele pegou, velho Não, trave não é gol não Trave não é gol Ele tomou apenas um gol E eu achei que ele ia pegar Foi bem demais Então agora eu quero ver Nos demais Não vou jogar Minha vez agora Vamos lá Três, dois, um Arisa, não Pega no outro Pegou a primeira Arisa, mas o outro Bora Não Vamos lá Última Não Eu devia ter acertado o segundo chute, hein O Gonze tá indo muito bem, velho Achei que ele ia ser o pior Eu ia cavar Eu ia não sei o que fazer Me deu certo Nesse Nesse, talvez Meus três gols agora, hein Vamos lá Vai Nossa, que ganha do que? Ai, gente de esquerda a todos Que louco Ele defendeu a segunda bola Ele não sabia o que fazer Porque uma bola tava caindo a outra E a outra Era só a Letícia ter rolado E foi de esquerda Que louco Mano, ele não tomou gol Ele não tomou gol Um gol só Que é isso, hein Eu falo pra vocês Que ele é muito rápido Grande, forte E você tava reclamando desse gol Você fez gol Não, mas você morre Ué, você foi bem Ué, morre 15 metros de gol Depois a gente faz um mini-gol Pra ver se você tava bom É, então vai Gol de meio, né Parabéns Desse tamanho Uh, vácuo Sou rei do vácuo Muito like Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima Fechou, é nóis E toma cuidado Ficou com medo É isso Só queria o medo Tamo junto, galera É nóis Ficou com medo Tchau, tchau.